Segundo a guarda, dois homens furtaram os cabos de energia dos postes da avenida Murilo Paiva, no Parque Mariela. No terreno onde os suspeitos estavam escondidos, foram localizados um retrovisor de motocicleta, uma mochila com uma quantidade significativa de cabos furtados e uma faca. Um homem de 23 anos acabou detido. O outro conseguiu fugir. Muito bem, tá aí, ó. Aguarda a guarda municipal.